. 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 A minha segurança fazia O meio pra cantar Pelociar Que eu não me faz E você é morrer do tempo Vem word Vem ditose Vem ditose Vem ditose Dê Eu canto dig, 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 o que é que eu vou contar? Quando eu fumar e rolar com o meu filho, e do que me acordasse, me enxaca mais o lado E fascina pelo menos, deixa a cabeça no lugar Não pode me, não pode me matar Ninguém se move, ninguém se machucar, então Não pode me, não pode me matar Respeita, é bom manter resente no lugar Mas eu fumo porque eu quero ser os defeitos do rabo Por que que gostar desses atos, só rapaz Eu osciano no outro lado, eu continuo em Porque eles querem me impedir, devolver por uma saída Se liga, sangue, bom, essa situação Se tudo no fim do rádio, pessoa é branco Pela 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 P A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.